Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos ministrar hoje uma aula sobre matriz Ansof. Gente, atenção, situando você nesse assunto onde pode ser cobrado. Primeiramente, este aqui é um assunto muito cobrado, principalmente no tema planejamento estratégico. Por quê, professor? Porque a matriz Ansof, lá do nosso Igor Ansof, na década de 90, que desenvolveu a maioria desses conceitos, é muito utilizado pelos examinadores. Então, primeiro assunto, planejamento estratégico, tem que estudar, mas também este assunto costuma ser cobrado em marketing, está certo? Nos assuntos relacionados a marketing. Além do marketing, principalmente nas provas de conhecimentos bancários, Banco do Brasil, Caixa Econômica, esse assunto pode habitar na sua prova. Bacana? Vamos lá, matriz Ansof. Matriz Ansof é uma metodologia de construção de cenários, bastante específico. Só que essa matriz aqui tem características importantes, cara. Porque o Igor Ansof vai analisar duas grandes variáveis, e a partir das duas grandes variáveis, ele vai elaborar as estratégias. Por isso que é um assunto também muito cobrado nas provas de marketing. Olha só, então, a matriz Ansof, também conhecida como matriz produto e mercado, parou. Então, essa matriz Ansof aqui vai fazer uma comparação sobre o produto e o mercado, e constitui de um modelo útil na determinação de oportunidades de crescimento para uma empresa. Para retratar estratégias de crescimento alternativas, Igor Ansof criou uma matriz que foca nos produtos e mercados, clientes atuais e potenciais de uma empresa, ao considerar formas de crescimento através de produtos existentes ou novos, em mercados existentes ou novos. Há quatro combinações produto e mercado possíveis. Então, vamos lá, direto ao assunto. Então, matriz Ansof, primeiro, dois conhecimentos importantes desse slide. Primeiro, o nome dele é Igor Ansof. Essa matriz, ela vai construir cenários relacionados a duas grandes variáveis. Primeira variável, produto. Segunda variável, mercado. Para cada variável, nós temos duas hipóteses. Olha só, produtos existentes ou novos. Com isso, nós temos aí quatro variações possíveis. Então, nós temos aqui a matriz Ansof. Como ela é uma matriz, lembra do conceito da matemática, nós temos aqui produtos e nós temos mercados. Produtos existentes e produtos novos. De novo, produtos existentes e produtos novos. Mercados. Mercados existentes e mercados novos. Por isso que a matriz Ansof também é conhecida como matriz produto-mercado. O que acontece? Com a combinação dessas quatro variáveis, nós teremos quatro tipos de estratégia. Por exemplo, quando a organização deseja... Já tem um produto existente. Ok? Já tem uma situação. Produtos existentes e já tem um mercado existente. Você vai ter uma estratégia de quê? Penetração do mercado. Agora, você quer inserir um produto novo em um mercado já existente, você está tendo uma estratégia de desenvolvimento de produtos. Outra hipótese. Você tem um produto já existente, mas você quer inserir esse produto em outro mercado, em outra praça, em outro local. Você vai ter o quê? Uma estratégia de desenvolvimento de mercado. Agora, você quer instituir um produto novo em um mercado diferente, você tem aqui a estratégia de diversificação. É claro que, nessa situação da diversificação, é aquela estratégia que tem o maior risco. É um produto novo e um mercado novo. Bacana. Então, é o seguinte. Algumas bancas de concurso, se você já sabe somente isso, você consegue acertar algumas questões. De novo, recordando. Matriz Ansoff, mesma coisa que matriz produtos e mercados. Quatro hipóteses de combinações relacionadas com produtos existentes e novos e mercados novos e existentes. Primeira hipótese. Penetração. Penetração de mercado. Penetração de mercado. Existente e existente. Olha só. Desenvolvimento de produtos. Combinação de novos com existentes. Terceiro, desenvolvimento de mercado. Existente produto e produto e mercado novo. Novo, novo produto. Diversificação. Bacana. Vamos lá. Vamos continuar. Uma questão para enriquecer nossa aula. Olha só. Inmetro, CESP 2012. Cargo de analista. Comigo aqui. Segundo, Igor Ansoff. As estratégias empresariais classificam-se nas seguintes categorias. Penetração de mercado. Correto. Penetração de mercado. Desenvolvimento financeiro e diversificação. Está errado. A matriz Ansoff. A matriz Ansoff. Nós temos o quê? Quatro tipos de estratégias. Qual que é a primeira? Penetração de mercado. Qual que é a segunda? Desenvolvimento de produto. Qual que é a terceira? Desenvolvimento de mercado. E a quarta é a diversificação. Ou seja, no comando da questão, nós temos apenas duas. Penetração do mercado e diversificação. Logo, essa questão aqui está errada. Conclusão. Se o aluno sabe, olha, se o aluno sabe aqui essa matriz, com certeza o aluno tinha condições de acertar essa questão. Ah, professor, então administração, na prova de administração, nós temos o quê? Na prova de administração, não só na matriz Ansoff, mas diversos assuntos. É o seguinte, cara. Se o aluno estudou corretamente, ele tem grande probabilidade de acertar as questões de prova. Comigo aqui, vamos lá. Primeira hipótese de estratégia, segundo matriz Ansoff, de Igor Ansoff. Penetração de mercado. Penetração de mercado significa o quê? Você já tem um produto existente e você quer... O quê? Você tem um produto existente e você já tem um mercado existente. Você quer penetrar. Você quer o quê? Aumentar as suas vendas. Você quer aumentar a sua fatia, a sua participação. Penetração de mercado. A empresa tenta crescer atuando nos mesmos segmentos de mercado e com os mesmos produtos e serviços, tentando, contudo, aumentar a sua cota de mercado. Exemplo. As famosas promoções relâmpago são um bom exemplo de uma estratégia de ganho de cota de mercado. Então, nós temos aí penetração do mercado, produtos existentes e mercado novo. Primeira hipótese das quatro estratégias de Ansoff. Petrobras, Sanzigna Rio, 2015, cargo de analista. Preocupado em tomar uma decisão que garantisse o aumento das vendas em sua região, o gerente de uma distribuidora de combustível decidiu aumentar a quantidade de postos de abastecimento dentro da área de atuação, de sua gerência. E ampliar os gastos com promoção. Utilizando a matriz Ansoff, classifica-se a decisão tomada pelo gerente como. Está aqui uma questão, uma questão que, particularmente, eu adoro questões onde o comando da questão, ele traz uma situação real. E, através dessa situação real, nós temos aí o quê? Fazer um julgamento e encontrar a alternativa. Bacana. Vamos lá comigo. Então, ele fala aqui, matriz Ansoff. Então, matriz Ansoff, nós temos o quê? Nós temos quatro, olha só, quatro tipos de estratégia. Penetração do mercado, diversificação do produto, desenvolvimento do produto, desenvolvimento do mercado e a diversificação segundo a matriz Ansoff. Com isso, nós já eliminamos o item E, liderança em custo. Liderança em custo é uma estratégia utilizada lá em Potter. Michael Potter. Michael Potter é uma liderança lá em custo. Vamos gravar uma aula, preparar sobre Potter também. Consequentemente, já tem aí 25% de chance para o seu chute, se você sabe isso. Mas vamos analisar o cenário. Vamos lá. Preocupado em tomar uma decisão que garantisse o aumento das vendas em sua região, o gerente de uma distribuidora decidiu aumentar. Vamos lá. Então, ele quer o quê? Aumentar as vendas. Todo mundo quer aumentar as vendas. Você aumenta as vendas com essas estratégias aqui. Todas essas estratégias aqui vão produzir aumento de venda. Vamos lá. O gerente de uma distribuidora decidiu aumentar a quantidade de postos de abastecimento dentro de sua área de atuação da gerência. Rapaz, este comando aqui significa dizer que já é o quê? Já é o mesmo mercado. Se é o mesmo mercado, você está aqui. Mesmo mercado. Mesmo mercado. E ampliar os gastos com promoção. Ampliar com gastos com promoção significa dizer que você já é um produto existente. Ou seja, a estratégia do gerente é uma estratégia de penetração. Penetração. Nós temos aqui o produto já existente e nós temos o mercado já existente. Letra A. Uma questão muito bacana, uma questão muito tranquila. Uma questão muito fácil. Mas muito fácil para quem? Para quem estudou o mínimo, estudou com a gente aqui, com certeza ele consegue acertar uma questão como essa. Então nós temos aí a alternativa A. Agora, estratégia de desenvolvimento de produtos. Quando se fala em desenvolvimento de produtos, significa que é um produto novo. É um produto novo no mercado já existente. Professor, como assim, professor? Cara, ele já tem lá, já está no mercado, ele coloca um acessório. Um acessório principal, produto principal. Para quê? Para potencializar, para aumentar as vendas. Então é o quê? Desenvolvimento de produto. A empresa tenta crescer desenvolvendo novos produtos e dirigindo-os aos mercados usuais existentes. Exemplo. Quando uma empresa de jogos lança um novo aparelho de captação de movimentos, uma audição que permite aos jogadores jogarem sem comandos. Ou seja, um produto é adicionado a um modelo existente já abastecido no mercado definido. Bacana? Então isso aqui é muito simples. Desenvolvimento de produtos são novos produtos na carteira que você já tem. Tem um exemplo no exercício que eu vou fazer agora, muito interessante sobre isso, que vai ajudar a fixar o conteúdo. Petrobras, César Garrinho, 2015, cargo de analista. Comigo. Uma rede de postos de gasolina que atua em cinco estados brasileiros comercializando apenas combustíveis. Percebendo que as receitas haviam estagnado, o gerente de marketing da rede decidiu colocar a venda nos postos acessórios para automóveis, alimentos, bebidas, revistas e jornais, levando em conta a matriz de expansão produto-mercado de Ansof, ou chamada matriz Ansof, classifica-se a estratégia dessa rede como... Então vamos lá. Diferenciação. Não é que diferenciação não faz parte da matriz Ansof. Diferenciação e liderança em custos faz parte de Michael Potter. Michael Potter. Então é o seguinte, a diferenciação e liderança de custos. Consequentemente, você já eliminou aí uma questão Reston 4. Comigo aqui, vamos lá. Então é o seguinte, qual que é o cenário aqui? Uma rede de gasolina. Tem cinco estados brasileiros aí, a receita caiu. E o gerente de marketing decidiu colocar a venda nos postos acessórios para automóveis. Antes, o cara comercializava apenas combustíveis. Cara, acessórios de automóveis é o quê? É um novo produto. É um novo produto. Bacana. Alimentos, bebidas e jornais, levando em conta a matriz. Então ele colocou um novo produto no mercado já existente. Então o que ele colocou? Novo produto. Está aqui. Novo produto. Certo? No mercado já existente. Então essa aqui é a posição. A primeira posição aqui é o quê? Penetração. A segunda posição, desenvolvimento de produtos. A terceira, desenvolvimento de mercados. E a quarta, nós temos o quê? Diferenciação. Logo, nós temos o quê? Letra C, desenvolvimento de produtos. Aí, uma questão muito interessante, uma questão que ajuda o professor na aula teórica. Olá, meus amigos. E aí, gostou da aula do professor? Grande professor, professor espetacular. Esse vídeo é um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso site. Se você quer assistir o final dessa aula, aliás, se você quer fazer o nosso curso específico para a Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, convido vocês a acessá-los lá, concurso.com.br. Que esse curso para o cargo de oficial administrativo custa apenas 10 parcelinhas de R$ 20,75, 75 dias de acesso. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. É um curso garantido. É um curso que eu tenho certeza que você vai se adaptar ao nosso sistema. Porque nós temos um projeto pedagógico chamado Personal Coach. Todo dia você vai ter uma meta de estudo. Se você cumprir essa meta de estudo, eu só tenho certeza que você ficará hipercompetitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês no LAC Concurso. Opa, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio dessa videoaula? Então, clique aqui embaixo que você pode fazer o download gratuitamente deste material. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC. Fui.